Para tudo sair do jeito certo, Romário decidiu procurar a ajuda de uma nutricionista. Oi Romário, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. No consultório, o Hulk explica o que tem feito para manter esse corpinho. 25 ovos por dia. 25 ovos por dia? Isso aí, assim, no café da manhã eu como 10 ovos, às vezes. Depois, começam as medições e as dificuldades. É até difícil para o nutricionista fazer a medida, tem que dar a volta. 61 centímetros. 61 centímetros, maior que algumas cinturinhas por aí. Mas o braço é fácil, quero ver tirar a medida do ombro dele. Vou ter que te dar um abraço, é? Peraí. Eu vou tentar fazer assim, depois eu organizo a linha, tá? 1 metro e 36. 136 centímetros. Às vezes o ponto... Com todos os dados anotados, é hora de subir na balança. Exato. Na verdade, este é um aparelho de bioimpedância, que consegue determinar a composição corporal. Os resultados saem na hora. O Mário tem 48 quilos e meio de puro músculo. Mais do que várias pessoas por aí, ele tem só de músculo. Então, ele tem uma musculatura muito preservada. Aliás, bem mais que preservada, né? Hipertrofiada. Então, ele tem muito músculo no corpo. Essa é a parte boa. A parte ruim vem na sequência. O Mário, aqui na quantidade de água corporal total do seu corpo, você está com 61 litros e 400 de água, certo? Você deveria estar no máximo com 48.4. Então, você está com 13 litros de água a mais no seu organismo do que o que é o cálculo para a sua altura, sexo e idade. Segundo especialistas, o excesso de água é resultado direto da presença do sintol no corpo. Essa água, sem dúvida, é efeito colateral. É um corpo estranho. Então, o corpo quer limitar aquilo lá, encarcerar. E com isso, forma o tecido gorduroso doente lá dentro, que é hidrófilo. Vai puxando água. De qualquer forma, a estrutura corporal está preparada para aguentar esse peso extra. Pelo menos, por enquanto. O que mais me preocupa nele são a quantidade de anos que essa substância já está no organismo dele. Geralmente, organismos novos, elas respondem bem a essas coisas. Agora, daqui pra frente, ninguém sabe o que vai acontecer. Porque o metabolismo começa a cair e as coisas vão começando a aparecer.